Música Líder o cidadão Diagnolos, Fuanbot Rodicimo, Povo Unia Decisão e a Eleição Parlamentar de 2023. Maluk Harenain, Noronanain, Gementiwi e Arrailaran no Mons Railyur. Ita Haxolok Tebes, Tanita Fuin Celebra, Loron Restauração da Independência, Badala Ruanulo Resinida, Música 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 Atu ukune halau rodiak no los, ukune ain precisa, fuambot atu ukune hofuan, ukune hodomin, ukune ho justiça, ukune ho lialos, ukune ho honestidade, ukune tuir lei, ukune ho matene, ukune ho visão e ideologia política nebelos no diak, ukune ho objetivo politica nebe claro, ukune ho estrategia politica nebe loz ba interesse povo rotunian, no ukune ho capacidade politica, nebe realistica, no transparência, baseia ba justiça, no lialos, nebe vale ba emahoto, ha ruzi povuki, to ukune ain siira. Maluk harenain no ronanain siira hotu, partilha barakidané atu lori ita hotu, nu dar cidadown e povo timor, no mos ba ita nyukunain siira nebe atu husik daudown ukun, no atu simu daudown ukun, fuambot na fatin, atu simu decisão povo nian, nebe povo decide iha eleição parlamentar, nebe halau iha loron, ruanulo resi nida, fulan maiu liu ba. Povo decidi ho votu ida libre, no secreto, decidi ho matenek, decidi ho objetivo ida deit katak, ha karak, povo rotu moris desenvolvidu, iha aspetu rotu, ba moris diak, no haakmatek. Parabéns batimoruan hotu, nebe celebra ona festa democracia, nu ruzi eleição parlamentar 2023. Hodi hili no fo ukun ba ukunain, liu liu kunain, guverno da siya. Ukunain guverno da siya, simu ukun povo niané ba, ukun ho responsabilidade. Atu ukunain servi di diak no los, povo rotu nyamoris diak. Ikus liu, ita rotu no dar cidadão diak no los, presi janafatin, fuambot atu simu, fuambot atu apoio, no fuambot na fatin, atu servisu hamutu, ba moris diak povo norai timor-leste nian, hau ohin no ba na fatin. Parabéns batimoruan hotu. Música